Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de São Liberato de Loro, o santo do dia 6 de setembro. Vamos conhecer a história e a oração? São Liberato nasceu em Loro Piceno, na Itália. Era de família nobre que possuía muitas terras e poder. Porém, o jovem se sentiu chamado por Deus e, por grande devoção à Nossa Senhora, deixou tudo para entrar na vida religiosa no convento de Rocabruna, em Urbino. Ele foi ordenado sacerdote e foi para o convento de Sofiano. Liberato vestiu, então, o hábito da ordem dos frades menores de São Francisco. Diz-se que, em comunhão total com Deus, ele tinha um dom especial de contemplação e chegava a levitar durante as orações. Gostava da solidão e falava pouco, mas, quando dava alguma resposta, demonstrava grande sabedoria. Era alegre, trabalhava sempre e se dedicava à penitência e à oração contemplativa. Os irmãos o consideravam muito. Aos 45 anos, teve uma enfermidade grave. Nossa Senhora milagrosamente o visitou e consolou quando estava em oração próximo da morte. Ao vê-la, ele foi preenchido de consolação e alegria na alma e no corpo e suplicou a ela, em nome de Jesus, que o levasse para o céu. E Maria respondeu, Não temas, filho, que tua oração foi ouvida, e eu vim para te confortar antes de tua partida desta vida. Foi canonizado no século XIX pelo Papa Pio IX. São Liberato foi um homem seduzido pelo amor de Deus, que amou a simplicidade, o trabalho e a vida de oração. Oração. Com muita fé, façamos a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. São Liberato, Concedei-me amar a Deus de forma desprendida, humilde e em comunhão com o seu coração. Amém.